Olá, a todos vocês. Eu sou Jéssica Rebitt. Você deve me conhecer, afinal é difícil esquecer uma mulher como eu. Minha voz, atraente e sedutora, já fez muitos corações acelerarem. Mas há muito mais em mim que apenas aparência. Sou cercada por um ar de mistério, uma figura que poucos realmente conhecem, mas muitos desejam desvendar. Minha lealdade é algo que me define profundamente. Sou casada com Roger Rebitt. Pode parecer um par improvável, mas meu amor por ele é genuíno e profundo. Faria qualquer coisa para protegê-lo, mesmo que isso signifique arriscar minha própria vida. Não há nada que não faria por Roger. Sou independente e autossuficiente, nunca precisei de alguém para me salvar. Tenho um carisma inegável e uma inteligência aguçada. Sei como usar minha aparência para seduzir, mas é minha mente que realmente faz a diferença. Minha coragem brilha em situações difíceis, e minha determinação me levam sempre adiante. Todas as noites, você pode me encontrar no Inky End Pint Club, onde canto para uma plateia hipnotizada. Minha voz é uma de minhas ferramentas mais poderosas, atraindo olhares e suspiros. Mas, por trás de cada nota, há uma confiança inabalável. Sei quem sou e o que quero, e não tenho medo de mostrar isso. Minha voz sedutora não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão de minha dignidade e classe. Tenho uma forte influência sobre os outros, e minha generosidade é um reflexo de meu coração. Embora minha aparência possa sugerir outra coisa, sou inocente e pura de coração. Meu senso de humor é sutil, mas está sempre presente, oferecendo uma leveza necessária. Minhas intenções são sempre honestas e sinceras. Respeito a todos, independentemente de suas aparências, e acredito que isso é fundamental. Sou resiliente, capaz de lidar com situações difíceis com graça e dignidade. Minha empatia pelos outros é verdadeira, e sempre tento ajudar aqueles que amo. Minha elegância é inconfundível, e meu estilo, icônico. Fidelidade é uma palavra que carrego comigo sempre. Minha atitude firme e decisiva me guia, mas nunca perco a atração que faz parte de quem sou. Maturidade é uma qualidade que aprecio em mim mesma, e a segurança que transmito é um reflexo disso. Na tela ou no palco, sou a atração principal. Eu sou uma mulher complexa com uma força interior significativa e um forte senso de justiça. Meus relacionamentos são profundos e significativos, e minha popularidade é um testemunho disso. Sou inesquecível, tanto para os que me conhecem pessoalmente quanto para os fãs que me acompanham. Essa sou eu, Jessica Rabbit. Uma mulher de muitas facetas, mas com um coração verdadeiro e uma presença que deixa uma marca onde quer que eu vá. Dou milhada Música Música Música